O modo como cada um dirige diz muito sobre quem é a pessoa na vida. Se a pessoa respeita as leis de trânsito, se ela é egoísta, se ela disputa espaço, às vezes tu tá fazendo uma conversão, tá indo um outro motorista junto contigo num espaço bem curtinho. Muitas vezes o sinal fica amarelo, é sinal de atenção, você vai parar, já tem um outro buzinando atrás, já tem um outro te pressionando atrás. E aquelas atitudes de motorista folgado, hein? O cara é folgado, parece que só tem ele no mundo. Aí você já tem uma ideia de como são as pessoas na vida. Porque elas não mudam quando entram dentro do carro. O apressado na vida vai ser apressado no trânsito. O furafila na vida vai ser o furafila no trânsito. O que não respeita nenhuma outra lei que não seja as próprias que essa pessoa cria, ah, esse não vai respeitar a lei de trânsito. Coisas assim exigem que sejamos motoristas ainda mais atentos, com mais domínio sobre o veículo, que a gente saiba se defender da maldade alheia na vida e no trânsito. Tenham todos um grande dia!